Comemorando o seu aniversário, viemos cantar para você Sou o 13 de maio, venho cantar parabéns para você Parabéns, parabéns, parabéns pelo seu aniversário Parabéns, parabéns, parabéns pelo seu aniversário Parabéns, parabéns, parabéns pelo seu aniversário Eu sou o Antônio Lucas dos Santos, capitão do Terno Criado de Maio Que foi fundado no ano de 1992 Naquele tempo a gente teve maior dificuldade para funder esse terno Porque as coisas estavam muito difíceis E a gente não tinha ajuda da prefeitura Mas nós tivemos muitos amigos que apoiam o Terno Nós recebemos o apoio da Cresce Santa Teresinha Que fica ali no bairro Bosque Recebeu ajuda também dos licentinhos da conferência da Sagrada Família E dos presidentes da época O presidente da época era o senhor de Báltica Planeta E foi eu, minha mãe, meus irmãos Reuni minha mãe, meus irmãos Meus três irmãos Cada um veio de um terno diferente para me ajudar E meu segundo capitão na época era o Maurício Pires Que dançava comigo no corpo de ouro Mas a gente resolveu deixar o cão de ouro Porque as coisas não estavam indo bem E nós resolvemos funder esse terno Apesar das dificuldades Hoje em dia nós estamos aí firmes e fortes Com apoio também do nosso padrinho do terno Que nos dá muitas forças Muitos amigos apoiam nós O padrinho do terno nosso é o Agnaldo Zulu Que apoia o terno diariamente E nós só estamos triste porque tem dois anos que a gente não está tendo a festa E você sabe como eu O negro chegou no mês de outubro e ele fica doido para bater em uma caixa Que toca um chicoai, um patangô Só isso que está atrapalhando Mas com fé em nós, Senhor dos Ares, São Bendito e Santa Figeira Nós vamos superar essa pandemia Se Deus quiser nós vamos superar isso E aqui é uma família Nós temos costume dizer Eu tenho costume dizer Eu fundei o terno, mas eu não falo O terno é meu Então é a família 13 de maio Por causa dos amigos, meus irmãos Um virou um evangélico Nós só podemos pedir que Deus abençoe os caminhos dele Como abençoe os nossos também Mas tem um que nos deixou no ano de 2018 E está aí meus irmãos, minha irmã está junto comigo Meus filhos, meus netos E é isso Terno 13 de maio é uma família Graças a Deus Com as bênçãos do Nosso Senhor dos Ares, São Bendito Nós estamos aí Foi fundado O que é o Senhor dos Ares, São Bendito O que é o Senhor dos Ares, São Bendito O Senhor dos Ares, São Bendito O Senhor dos Ares, São Bendito O que é o Senhor dos Ares, São Bendito O que é o Senhor dos Ares, São Bendito O que é o Senhor dos Ares, São Bendito O que é o Senhor dos Ares, São Bendito O que é o Senhor dos Ares, São Bendito O que é o Senhor dos Ares, São Bendito O que é o Senhor dos Ares, São Bendito O que é o Senhor dos Ares, São Bendito O que é o Senhor dos Ares, São Bendito O que é o Senhor dos Ares, São Bendito O que é o Senhor dos Ares, São Bendito O que é o Senhor dos Ares, São Bendito Vamos lá. 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 Quando eu era pequena, até hoje, o terno eu sempre achei bonito, tipo, não o mais bonito, não é preciso falar isso, as pessoas às vezes podem achar ruim, mas um terno muito bonito e de uns tempos pra cá, tipo, 2019 foi a última festa que teve, o terno saiu mais organizado, tanto questão de roupa, o soldado também, com chapéu, ficou muito bonito e mais organizado, melhorou muito. Esse ano eu sou o coronário do Terno 13 de maio, tenho 20 anos, e deu de pequeno, porque eu danço congo, porque eu já saí do hospital, já acompanhando o congo, porque meu pai e minha mãe sempre me levou, meu pai foi e fundou o congo, e minha mãe dançava no congo verde. A minha função no congo é produtora de eventos, aí eu ajudo a organizar os eventos, igual a festa de congo que a gente organiza, e... Ah, eu gosto, deu de pequena, porque minha mãe dançava, aí ela foi chamando a nós pra dançar, falava que era muito bom, aí eu e meus irmãos foi, e não foi isso. O pai, tanto que eu gosto, eu antigamente dançava no outro congo, aí minha mãe também dançava, aí eu vi o congo 3 de maio, que minha família também dança nele, aí eu me identifiquei com ele, achei o congo bonito, diferente, é, um congo muito especial, quando eu vi, meu coração já começou a bater muito forte, e eu falei, esse congo que eu vou esconder, me dançava. A minha despedida, eu sou um cadeiro que já foi fora, ele foi para você, não mudou uma nova, O mar está chorando, o mar só quer chorar, eu disse a Nossa Senhora, meu coração não vai aguentar. O mar está chorando, o mar só quer chorar, eu disse a Nossa Senhora, meu coração não vai aguentar. Mais um ano de vida do terno preso de irmãos, são 29 anos de muita tradição, a emoção é grande, bate forte o coração. Este terno foi fundado por quatro irmãos, saímos na rua celebrando a libertação, e é o fim da escravidão. Essa data é motivo de muita alegria, e meu nostalgia lembra de quando a caixa batia, aquelas pessoas com o coração tão pequeno se uniam, não tinha tempo para tristeza, era só alegria. E a emoção que dava quando a gente ouvia. Só queremos agradecer, Nossa Senhora e Nosso Pai São Benedito. Nós temos mais que interno, aqui é uma grande família. Parabéns, dois demais!